A paz de Deus meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, então comentado aí nos grupos, lá no Instagram, o pessoal ficou com curiosidade e ficou doido para querer saber um pouco mais desse instrumento, tá bom? Vocês viram aí no título, hoje eu estou aqui para falar da clarinete, esse modelo aí da orquestra que é top, tá? E ó, já vou adiantando um spoiler para vocês, tá bom? Então, essa clarinete aqui, ela é top de verdade, tá bom? Ela é linda, ela é rica em detalhes e outra coisa, ela vai atender aí o público iniciante e também o público profissional que você vai ver os detalhes dela, chaveamento e algumas coisas assim, como é que eu posso dizer? Alguns detalhezinhos a mais que tem nessa clarinete que em outras marcas aí na faixa de preço não tem. Então, você vai ver que tem alguns detalhes exclusivos dessa marca, tá? Que você só vai encontrar em clarinetes, tá? De nível padrão aí profissional, bem mais caras, tá bom? Então, bora lá, vamos dar uma olhada nessa clarinete aqui. Pessoal, vocês estão dando uma olhada agora em detalhes aí do corpo dessa clarinete, tá bom? Então, ó, dá uma olhada no corpo, tá? Dessa clarinete. Vocês podem perceber que ela tem um aspecto assim, fosco, sabe? E eu tenho uma clarinete, veria o ruzeiro 17 chaves também. E, cara, ela é brilhante. O corpo dela é brilhante. Assim, ela não tem um terço da beleza que essa clarinete tem aqui, ó. Então, assim, apesar dela ser de um material sintético, esse trabalho aqui, ó, esse trabalho aqui dessa clarinete deixa ela com uma beleza muito única, tá bom? Aqui pra cima tem esse detalhe aqui muito característico que eu comentei com vocês no vídeo, tá? Que é o seguinte, isso aqui é algo que você só vai encontrar em clarinetes a nível profissional, tá bom? Isso aqui é um apoio, tá? Da mão direita pro músico apoiar o dedo aqui, tá? De uma forma muito mais confortável, tá bom? E assim, então, uma clarinete com preço muito acessível que tem esse detalhe aqui, tá? Que é de nível profissional, ele tem regulagem também. O músico vai poder regular aí conforme a sua altura. Se for criança, ele vai conseguir, né, ajeitar aí pra facilitar na hora de tocar. Então, assim, uma clarinete com preço, um valor muito acessível, tá? E, cara, é isso aqui, é algo que você só vai encontrar em clarinetes de instrumentos, assim, de nível profissional, tá bom? Ó, o corpo dela aí, todo o chaveamento é na cor niquelada. Dá uma olhada aqui, ó, ó. Dá uma olhada no conforto dessa mecânica. Quer dizer, ó, eu não tô forçando nada e já estou conseguindo. Olha aqui, olha aqui, pessoal. Não tô fazendo força alguma e estou conseguindo, tá? Acionar todo o chaveamento da clarinete. Então, você pode ver aí, ó, que todo o chaveamento aqui, ó, é todo bem trabalhado. Vocês estão conseguindo conferir aí em detalhes? Dá uma olhada nessas chaves aqui, ó. Isso aqui é coisa fina, tá, pessoal? Coisa fina. Isso aqui é a pessoa que você for dar de presente aí pra alguém aí, entendeu? É algo que, assim, vai ficar pra sempre, vai marcar a história da pessoa, tá bom? E pra você também que é músico aí, toca com um instrumento básico, você pegar um instrumento desse aqui, vai ser a mesma coisa de você estar com um instrumento nível profissional aí das grandes marcas, tá bom? Grandes marcas aí que vão estar cobrando aí três vezes ou quatro vezes até mais do valor dessa clarinete aqui que a gente vai estar comercializando na nossa loja, tá bom? E outra coisa, pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês aqui. Na nossa loja, a gente só trabalha com instrumentos novos, tá bom? Você pode conferir aí, ó, instrumentos novos. A gente não trabalha ainda com instrumentos usados. Mas se porventura aparecer algum instrumento usado, a gente vai estar especificando, avisando vocês e falando, pessoal, esse instrumento é usado, tá bom? Aqui a gente trabalha de uma maneira mais certa possível. O que é novo, a gente diz que é novo. E o que é usado, a gente vai dizer que é usado, tá bom? Então você acabou de conferir em detalhes aí essa clarinete, tá? Da orquestra. Muito linda, ricas em detalhes, tá? Dá uma olhada aqui nessa campana, pessoal. Olha esse detalhe. Que coisa linda. Coisa linda, tá? Coisa linda. Então é isso aí, pessoal. Vocês acompanharam em detalhes essa clarinete aqui, tá? Da marca orquestra, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem mandar mensagem aí no WhatsApp da loja. E outra coisa, em relação a valor, eu não vou anunciar aqui no vídeo porque eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, tá bom? Se você estiver assistindo agora há um mês, dois meses, três meses, tá ótimo. Só que a gente não sabe se você vai estar assistindo daqui a um ano, dois anos, tá bom? Então, para ficar mais fácil para vocês e para a gente, para vocês terem um preço atualizado, a gente vai deixar para vocês chamarem a gente, tá? E mandar uma mensagem lá no WhatsApp da loja e a gente vai explicar para vocês certinho o preço, o valor e as condições aí de pagamento, tá bom? Então, pessoal, Deus abençoe a todos, deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa máquina aqui de fazer som, tá bom? E, ó, estou aguardando você lá no WhatsApp, tá bom? Vem trocar uma ideia comigo, vem trocar uma ideia com o Fortunato. Deus abençoe, um forte abraço e fique com Deus.